Não sei qual é a linha, pessoal, só a linha Vorares, por isso o carro é 2343 Tá no Brano é a mesma coisa que o Cubatão, o Cubatão é a mesma coisa Ele tem tecnologia, esse é o Euro 5 A prefeitura instalou o ponto novo da Divisa Solvicente, Presidente Wilson Só tem esses dois O imão VIP 4, 1519, 1721, inspeção de mola O setor Solvicente, ó E esse é a prefeitura Solvicente, ó, a prefeitura É abater cima de prefeitura Solvicente Tá, pessoal, estamos aqui em Cidade Solvicente, Divisa Solvicente, da Biquinha E estamos aqui, hoje é sábado Hoje tá abertado, hoje, transporte Solvicente, solsetor Solvicente E tudo parado, pra dar horário Hoje é sábado, hoje é dia, deixa eu ver, pessoal Dia 5 de agosto Como é que se dá Solvicente de hoje? Esse carro aí, pessoal, é o voo horário É a mesma coisa, de Cubatão, Cubatão tem os horários Esse daí é o Euro 5 É o Euro 5 Como o Cubatão é o Euro 6 O horário é tudo o Euro 6 Tecnologia é o Euro 6 Aí esse daí, esse Caiapache 24 É 1519 É usado do Rio de Janeiro, esses carros Tem porta do meio, da geladeira É a mesma coisa Esse daí é porta do geladeira também, 1721 Então é que sim Ó o 964 Canal 2, hein Preferido, minha linha 964, hein